E a todos os senhores, exatamente, a Polícia Militar, tendendo o pedido do governador, está participando da campanha de arrecadação de donativos para auxiliar as vítimas das enchentes, não só de Belo Horizonte, mas de todo o estado de Minas Gerais. Acho que as pessoas devem estar vendo aí nos noticiários mais de 40 pessoas mortas em decorrência dessas chuvas, muitos desabrigados, desalojados, acho que cerca de quase 15 mil pessoas nessas condições de desabrigado e desalojado. Então a Polícia Militar está participando dessa campanha de arrecadação de donativos e pedimos aí que as pessoas que se solidarizarem com esta causa, que possa fazer sua doação nos quartéis da Polícia Militar. Nós vamos receber água, alimentos não perecíveis, cobertores, colchões, roupas de cama, material de higiene pessoal, material de limpeza e os alimentos não perecíveis. Então quem se solidarizar com essa causa pode procurar qualquer quartel da Polícia Militar e fazer sua doação.